Olá pessoal, o que há na cabeça de uma pessoa que tenta cruzar a fronteira com produtos ilegais onde são obrigados a passar por rigorosas inspeções de guardas de fronteira? Quem já trabalhou numa alfândega deve conhecer uma ou duas histórias interessantes sobre alguém que tentava fazer contrabando. Mas se caso você não conhece nenhuma pessoa que já trabalhou com isso, não se preocupe. É para isso que existe esse canal. Aqui iremos mostrar o que os contrabandistas inventam para poder passar pela alfândega. Estão preparados? Então vamos começar! Terno de iPhone Em 2015, um homem de Hong Kong foi preso no local de inspeção alfandegária em Shenzhen, na China. Os funcionários da alfândega observaram no comportamento o suspeito desse homem. Ele andava de uma maneira muito desajeitada, como se estivesse andando pela primeira vez ou como se estivesse carregando algo bem pesado. A equipe ficou surpresa quando investigaram esse homem que estava tentando contrabandear. Ele estava tentando levar 146 iPhones, 20 estavam presos em suas pernas e o resto no seu corpo. A propósito, não é a primeira vez que isso acontece. Um pouco antes desse acontecimento, a equipe de inspeção encontrou um outro contrabandista usando um colete com dezenas de iPhones colados. É realmente surpreendente a criatividade desses contrabandistas, mas parece que os funcionários da alfândega foram mais espertos. Lagartixa no livro A Austrália abriga um grande número de animais e plantas endêmicos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Como o governo australiano procura proteger ao máximo a flora e a fauna, existem leis bastante rígidas em relação à remoção da flora e da fauna. No entanto, como sempre, por mais rigorosa que seja a lei, os contrabandistas nunca desistem. Em 2015, a alfândega australiana prendeu uma organização criminosa de contrabando. O grupo consistia em dois russos e dois tchecos. Esses quatro estavam carregando animais como lagartixas e gambás australianos e adivinhem onde? Dentro de livros. E não eram animais secos. Eles retiraram a parte de dentro dos livros e criaram uma espécie de ninho para colocar os animais. Os contrabandistas foram acusados de maus tratos e tráfico de animais. Mas no final, os quatro conseguiram escapar de uma punição pesada. Eles alegaram serem pesquisadores e que eram necessários animais raros para os seus estudos e que não tinham nenhuma intenção em ganhar dinheiro com isso. Os quatro foram condenados a um ano de prisão. Porém, como eles ficaram detidos durante o julgamento, que durou mais de um ano, foram soltos após o término do julgamento e deportados. Cadeira humana Não são apenas mercadorias que os contrabandistas transportam ilegalmente. Eles carregam até mesmo humanos. Tratam-se de imigrantes que tentam entrar no país ilegalmente, ou o inverso, como pessoas que não podem sair do país por algum motivo. Ou pessoas que assinaram cartas de compromissos para não deixar o local onde reside. Em 2012, policiais pararam um micro-ônibus em Marrocos para inspeções regulares no posto fronteiriço de Beninzar, em Melila, um enclave espanhol na África. Aparentemente, não havia nada de errado com o veículo, exceto no banco de passageiro. O formato do banco parecia estranho. Quando retiraram o banco do passageiro, as autoridades espanholas ficaram perplexas. Eles encontraram um homem. Até mesmo o mais veterano dos policiais nunca tinha visto nada igual. Seja lá qual for o motivo desse homem querer entrar na Espanha, podemos imaginar o desespero dele, mas seu plano foi por água abaixo. Mais tarde, descobriram que a pessoa que estava escondido na cadeira era um rapaz de Guiné. Ele foi imediatamente deportado sem qualquer punição. Porém, o transportador foi parar no tribunal. Beija-flor dentro da calça. Em 2011, um turista dinamarquês foi preso no aeroporto da capital Cayena, na Guiana Francesa, um pequeno território ultramarino da França, no continente da América do Sul. Funcionários da alfândega decidiram investigar os turistas por causa do comportamento suspeito e de ruídos estranhos. Os seguranças fizeram a escolha certa em investigar. O som suspeito não era dos turistas, mas o choro de 12 beija-flores estavam tentando levar dentro das calças. Estes pássaros foram colocados em pequenos sacos, um por um, e foram costurados por dentro da calça. Que maneira cruel de lidar com os animais! Os beija-flores são animais de alto valor no mercado. Além disso, basicamente, eles nunca se reproduzem em cativeiro. Portanto, os traficantes capturaram constantemente beija-flores selvagens, o que é uma das principais causas de extinção de várias espécies de beija-flores selvagens. Ativistas de proteção ambiental proibiram e restringiram severamente suas exportações em países que vivem de venda de beija-flores. Mas, infelizmente, o contrabando ainda continua. Pombo Correio De todos os contrabandistas, os traficantes de drogas são os que mais possuem ideias mirabolantes. Isso não é surpresa para ninguém. Se as mercadorias em si não forem ilegais, os contrabandistas podem ser multados, deportados ou levar uma sentença curta, mas quando se trata de entorpecentes, a história é outra. A sentença para traficantes de drogas é diferente para cada país, podendo ser longa e até mesmo levar à pena de morte. Quanto maior o risco, mais meticulosos são os planos. Como no caso de um traficante de drogas iraquiano, que se mostrou brilhantemente perspicaz. Em 2017, um funcionário da alfândega do Kuwait encontrou um pombo com uma pequena mochila amarrada nas costas. Dentro dessa mochila foram encontrados 178 comprimidos de cetamina. As autoridades dizem que contrabandistas iraquianos geralmente utilizam pombos para transportar suas mercadorias. Porém, é a primeira vez que capturaram um pombo portando drogas. As aves também são usadas como transportadoras na América do Sul, no Kuwait. Em 2011, a polícia colombiana capturou um pombo que estava com dificuldades em levantar voo perto da prisão de Bucaramanga. Era óbvio, pois o pombo carregava uma bolsa contendo 45 gramas de maconha e era uma carga muito pesada para um pombo levar. Para quem pratica o contrabando, há muitas vantagens em utilizar animais como transporte. Mesmo que for pego pela polícia, o pombo nunca entregará o bandido e também não é preciso pagar um salário. Mas, infelizmente, os órgãos legislativos de cada país estão bem cientes de como lidar com esse tipo de crime organizado. Madeira com tabaco Quase todos os casos apresentados aqui foram mais como histórias engraçadas do que crimes graves. Claro, exceto os traficantes de drogas e animais. Porém, tentar passar pela alfândega com humanos dentro do banco do veículo, iPhones colados na roupa, répteis dentro de livros e pássaros dentro da calça, foram atos bem audaciosos dos contrabandistas. Mesmo que a polícia não intervisse nesses casos, não causaria nenhum dano a ninguém. Mas para terminar este vídeo com chave de ouro, temos uma história de uma grande organização de tráfico. Em 3 de maio de 2015, funcionários da alfândega ucraniana pararam um trem de carga que transportava madeira, exportada da Ucrânia para a Polônia. Para a inspeção, a polícia separou todos os vagões. Haviam madeiras comuns, mas descobriram que haviam madeiras ocas também. Então, abriram um buraco na madeira e encontraram uma cavidade cheia de cigarros bielorrusos. Um total de 25 mil caixas foram confiscadas. Acredito que é improvável superar essa surpresa. Abrir um buraco na madeira, encher de cigarros nela e depois fechar o buraco. Deve ter dado muito trabalho. E o que é mais interessante é que a equipe conseguiu perceber que algo estava errado. Se não tiveram nenhuma informação prévia, então podemos considerar que foi telepatia. O que é ainda mais interessante é que este não é o primeiro nem o último caso. Surpreendentemente, os funcionários da alfândega já aprenderam outras vezes essa madeira em vários lugares. Os contrabandistas do leste europeu são tão criativos quanto os traficantes de drogas colombianos, mas eles se dedicam somente ao tabaco. Menos mal. Bom, está chegando a hora de dizer tchau. Obrigado por assistir. Mas tem uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Aqui conseguimos apresentar vários casos de tentativas ilegais de transportar produtos, pessoas e animais, porque todos foram frustrados. Mas um contrabandista com verdadeira inteligência, sorte e criatividade definitivamente não ficaria preso na alfândega. Portanto, apenas os cúmplices conhecem bem o procedimento. Então, o que acharam? Ficaremos felizes se deixasse um comentário. Até logo e nos vemos de novo. Tchau. 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 Tchau.